Olá, depois de se cercar de muitos cuidados, o Colégio Objetivo oferecerá aulas online, ao vivo, aos alunos do ensino fundamental, do sexto ao nono ano e do ensino médio. As aulas seguirão o horário normal da escola presencial, conforme a rotina de cada unidade. Nesta mensagem, há um e-mail institucional, que será usado como chave de acesso para as aulas online, ao vivo, do Colégio Objetivo. A seguir, o passo a passo de como se dará a entrada dos alunos na sala de aulas online, ao vivo. Como o estudante pode assistir as aulas online, ao vivo, do Colégio Objetivo. Primeiro passo, acessando o portal do Office, https2.com.login.microsoftonline.com, caberá ao responsável financeiro ativar o e-mail institucional personalizado. Segundo passo, a senha inicial será o número do CPF, incluindo zeros à esquerda, caso existam. A senha poderá ser trocada por outra, da preferência do responsável. Terceiro passo, após ativação, é preciso acessar o e-mail institucional, para tomar conhecimento do convite, com a permissão para o uso da plataforma, que servirá para as aulas online e ao vivo. Quarto passo, depois de clicar no botão destacado em azul, caberá ao responsável financeiro preencher os campos que solicitam as informações dele mesmo. O nome, o sobrenome e a data de nascimento. Além disso, precisará criar uma nova senha, que servirá para o acesso às aulas online e ao vivo. Quinto passo, a senha deverá ter no mínimo oito dígitos, contendo ao menos uma letra maiúscula, uma minúscula e números. Sexto passo, após clicar no botão confirmar, a conta na plataforma estará criada. Sétimo passo, para assistir às aulas, será necessário acessar o portal, site do Colégio Objetivo, e efetuar o login, informando o número de matrícula e a senha utilizada normalmente quando o aluno entra. Oitavo passo, após o login, o estudante será remetido para a área do aluno. Nono passo, na área do aluno, o estudante encontrará um botão intitulado Aulas ao Vivo, que lhe dará acesso ao ensino a ser ministrado pelos professores do Colégio Objetivo. Décimo passo, para assistir às aulas, será necessário informar o e-mail institucional, como chave de acesso e a senha criada no cadastro efetuado nos passos 4 e 5. Poderão ocorrer alguns imprevistos iniciais, pois estamos todos, professores e alunos, nos adaptando à nova situação. Contamos com a compreensão de todos os senhores. Confiantes em poder oferecer a mesma qualidade de ensino das aulas presenciais e ansiosos para minimizar a saudade que sentem de cada aluno e de cada aluna, os professores aguardam os estudantes na sala de aula virtual. Informamos que estaremos à disposição em nossa central de atendimento pelo telefone 0800-77-00189, das 8 às 21 horas, para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente à direção!